MÚSICA MÚSICA Não Rafael Era bomadesão e procuram, se ele pegar... Se ele pegar no Mataleão, ele não sai manhão. Aê! Se ele pegar no Mataleão, não sai manhão. No Mataleão, no triângulo. É. Sai manhão. Sai no meio, gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Pode pegar o Rapai. Aaaaaahhhh. Rafa, é um gol! Eu vou assistir agora, ou pode arrumar? Ué, faixa branca, ué, faixa branca Ué, faixa branca, ué, faixa branca Eto, ti-ho